Para começar a comparação, o Xiaomi Redmi Note 9S é um smartphone 4G dual-chip com 16,6 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o iPhone 11 é um aparelho 4G dual-sync e com 15,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Redmi Note 9S tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 11, temos display infinito de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi Note 9S, vem a câmera principal quádrupla de 48, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 11 traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 9S foi lançado com sistema Android 10 e processador octa-core, junto com 4 ou 6 GB de memória RAM. Já o iPhone 11 veio com iOS 13 e processador hexa-core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5020, o Redmi Note 9S tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o iPhone 11 conta com bateria 3.110 GB e com armazenamento de 64 ou 128 GB ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Redmi Note 9S são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com inteligência artificial e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do iPhone 11 são o desempenho rápido e eficiente, com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.